Música Estamos de volta com você, nós vamos orar agora pelo Antônio Ele sente muita dor no seu abdômen Pelo Jonas que teve um AVC e pede pela restauração da sua saúde Josimar por uma causa na justiça Ele é aqui de Manaus, todos são aqui de Manaus Sandra de Manaus Pede também pela sua vida familiar Parabeniza a pastora Raquel pelo programa Deus te abençoe, Sandra Vamos orar por você, pela Joselina, lá de Belém do Pará Está muito enferma, ficou internada, mas ainda não melhorou Nós vamos orar pra Jesus tirar você desse leito e te dar a tua cura em nome de Jesus A Elisete fez uma cirurgia na coluna A doença se espalhou no corpo e ela pede oração Nós vamos orar por ela, ela é de Angra dos Reis, Rio de Janeiro Vamos orar também pela Lourdes, de Rio Branco, Acre, pelo seu sobrinho e seu filho Preciso de libertação Ela ama o programa, ama a pastora Um abraço pra você, Lourdes, nós vamos orar por essa tua causa em nome de Jesus Orar também pela Veranice, libertação da sua filha Keila Libertação também, vamos orar pelo casamento da Darcilene aqui do Crespo Marilene de Bangu, pelo seu trabalho também, trabalho do seu esposo, Joselito Vamos orar pela Maria do Carmo, pela sua finança, sua saúde Vamos orar também pela Rita, pelas pessoas que ela pede aqui Que é a Luana, que é a Laura, a Liliane, a Leda, a Fabíola, a Lene, a Auricélia E a Débora e a Adriana São muitas pessoas, mas Deus conhece cada um E Ele vai também falar com cada um, eu creio Elisabeth pede oração pelo seu filho que está fraco na fé Ele foi restaurado e voltou para a igreja Ela pediu oração, olha que lindo aqui Já é uma resposta de oração, que lindo Olha aí, pra você que está orando pelo seu filho Persevere, olha aqui o milagre Ele voltou, está na casa do Senhor Porque uma mãe orou Nós vamos continuar orando Vamos orar também pela Maria Gorete E meu coração assim, ele dói com o coração da Maria Gorete Ela perdeu o seu filho E desde que ela perdeu o seu filho Ele faleceu já há um tempo, já há alguns anos Mas ela ainda sente muita dor no seu coração, no seu peito A gente vai orar por você, pra Jesus tirar essa dor E eu sei que muitas vezes não é que é questão de tirar Mas de amenizar, de fortalecer você e de consolar o teu coração É especialidade de Deus Espírito Santo Eu vou orar por você Bom, querida, agora eu vou te dizer algo Busque Deus sempre Lá pra casa do Senhor, pra igreja Nós somos aqui, igreja evangélica, assembleia de Deus E aí onde você mora, no Zumbi, com certeza tem uma igreja evangélica Assembleia de Deus Lá pra casa do Senhor Lá você vai encontrar mulheres de Deus que vão te ajudar Vão orar com você Sabe? Você vai estar na palavra E você vai estar sendo mais curada dessa dor Maria Goretti, amém? Vamos orar também pela Maria Norma Pelo seu filho César, sua mãe Maria Glória Vamos orar pra Deus abrir a porta pra Angela Para o emprego do Hansley E também, diz que a pastor tá muito linda Obrigada, Angela, pelo teu carinho Nós vamos orar pelo Hansley, amém? Orar também por toda a família Da Rita Rodrigues E pelo Ministério Casa de Davi Orar também por uma causa judicial da Socorro Maria de Jesus também Quer trabalhar como auxiliar de cozinha Serviços gerais Ela deu um contato aqui amanhã A gente coloca esse contato na tela, tá bom? Nós vamos também orar pela Zane Salvação e libertação da sua família Lucinha, que tá com problemas Paula, pelo Vitor, Francisca Falando, Deus tá falando muito com ela Que benção, morar pelo seu marido Egley, porta de emprego Carlos Judicial e Tiago Por toda a sua família Pai, em nome de Jesus Nós chegamos na tua presença poderosa Porque tu és o nosso Deus E nós te pedimos agora Em nome de Jesus Age, Pai Restaura este que está com a BC Cura os enfermos Essa que a enfermidade já espalhou para o seu corpo O Senhor Vem com tua mão poderosa E repreende a enfermidade Trazendo cura Trazendo, Pai Cura também espiritual Cura emocional Pai, nós cremos no teu poder, Jesus Liberta Tira a dor do coração da Maria Gorete Senhor, luta essas causas judiciais Que estão aqui Casamentos Filhos rebeldes Filhos que estão distantes Pai, nós colocamos diante de Ti A Keila, Senhor A Luana A Liliane A Laura Nós colocamos diante de Ti Senhor O Hansley Colocamos o César Colocamos, Senhor O Joselito Pai Cada vida aqui Em nome de Jesus Pai, age A favor desses Porque Tu és Deus poderoso Gracioso Bom Misericordioso Ó Senhor Nós cremos no teu poder Restaura lares Restaura saúde Restaura vidas Em nome de Jesus Amém 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 Deus é fiel Amém Fiquem na paz de Deus Na graça deles Ande com Ele Busque Ele E até nosso próximo programa Se Deus quiser Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus pra mim